Bom pessoal, boa noite para mais uma reunião aqui do Sprint aí do site Python Pro, mas que na realidade por enquanto é isso, mas talvez vi outras coisas aí, né? A gente estava brincando aí, a gente estava brincando na conversa, a coisa está meio orgânica, vai sendo o que a galera vai tendo demanda. Nessa última semana, eu, por curiosidade também, quando você está mexendo com algum projeto, parece que você vira uma antena e você começa a captar coisas relativas ao que você está fazendo sempre, né? E aí eu coloquei num bookmark uma matéria que eu tinha visto, isso até antes de começar o projeto, porque era uma dúvida minha. Quando eu fiz o curso, o Welcome to the Django, deixa eu ver aqui que alguém colocou uma pergunta. Deixa eu ver aqui, o que é? Não, eu já respondi lá. Ah, sim. Ah, beleza, Guilherme. Então, a gente vai falar meio sobre o projeto. Na realidade, entrega contínua sobre um projeto Django qualquer. Em particular, a gente está num projeto Django específico, mas que a priori, porque a gente vai falar não interessa, então você vindo do WTDD é legal porque você pode aplicar lá se você quiser, né? E eu quis fazer isso durante o curso, até o ponto que eu estava chegando agora. Opa, seja bem-vindo aí, Sérgio. Já já a gente pode até trocar umas ideias sobre o processo seletivo também. Mas, de toda forma, o que eu vou falar aqui acaba ajudando para o processo seletivo também, né? Porque a segunda parte acaba, às vezes, tocando em arquitetura. Então, o que eu vou falar acaba sempre ajudando também, né? Então, quando eu fiz o Welcome to the Django, a gente fazia sempre um deploy manual, né? Para quem fez. Mas, enfim, você tinha que fazer um deploy no Heroku. Obviamente que o Heroku, ele abstrai, ele é um pass. Ele abstrai o deploy para você, né? Então, ele abstrai bastante coisa, mas, mesmo assim, a gente ainda tinha que fazer coisas manuais lá, né? Então, você tinha que colocar no seu GitHub, depois você tinha que lembrar de fazer um push para o repositório remoto do Heroku, para ele entender que aquilo é um deploy. Então, isso já é uma coisa manual. Um, você tem que fazer o push no teu repositório remoto para manter o versionamento de código. Primeira coisa. Primeiro passo. Dois. Você tinha que pegar esse código que você mandou para lá e mandar para o Heroku. Três. E aí, você tinha que lembrar de rodar as migrations, porque se tem alguma feature que necessita da migration e você for usar aquela feature e a migration não tiver rodado, não vai funcionar. Certo? O seu site. E o que eu percebi era que toda vez que você mandava efetivamente para o Heroku, você rodava a migration. Era quase sempre. Exatamente. Então, todo mundo odiou. Por quê? Porque é complexo. Então, qual que é a ideia da entrega contínua? Seria legal se... Ah, o pior é que eu fiz o push da parada, né? A gente tenta emular aqui com alguma coisa simples só para mostrar a parada acontecendo, tá? A gente tenta emular aqui. Então, você vê que tem três passos aí para a gente fazer o deploy. Então, qual seria o mundo ideal? O mundo ideal seria você mandar para o GitHub e de lá a coisa já acontecer, sem você meter mais a mão. Vai para o Heroku sozinho, não me enche o saco e roda as migrations, porque sempre tem que rodar as migrations, porque se você já mandou e você... Obviamente que a gente tem que ter um processo aqui, né? Mas esse seria o ideal, né? Manda o código e se esse código é estável e as migrations foram realizadas ali, você já testou ali, pá, manda isso automático para o Heroku e não enche o saco, tá? E aí eu estava navegando no Hacker News e eu vi esse link aqui, né? How to setup a world-class continuous deployment using pre-hosted tools, né? Ou seja, como fazer o setup de um ambiente de entrega contínua usando ferramentas gratuitas, né? E aí, olha o setup dele, GitHub, que a gente utilizou, que a gente usa, Travis, que muita gente usa, a gente usa no WTDD, Heroku, o Sentry eu já tinha ouvido falar e o Slack também, tá? E aí, então, eu fui basicamente seguindo isso aqui e entendendo um pouco, e aí eu sempre quis fazer isso no WTDD, mas é que eu não quis fugir do foco, né? Porque no WTDD eu falei, putz, se eu fizer isso, aí eu vou procrastinar o curso porque eu vou ficar perdendo tempo estudando isso, né? Então eu falei, deixa aqui depois, vai ter alguma hora que eu vou estudar isso e chegou a hora, foi nesse projeto, né? A única coisa que eu fiz de diferente no WTDD e eu vou comentar, foi utilizar o Pytest e aí eu vou mostrar algumas peculiaridades aqui pra quem nunca viu isso, tá? Ok. Bom, vamos lá. Uma coisa que ele mostra aqui é como fazer o setup do Travis. Aqui tem uma coisa muito legal que eu gostei que ele mostrou que não teve no WTDD, mas como sempre, porque o Henrique foca em mostrar o simples e eu acho que tá certo nisso. Mas agora a gente tá no período, vamos tirar as rodinhas e vamos ver como fazer as coisas de maneiras diferentes e testar coisas diferentes, né? Tanto é que a gente testou o Dynaconf e não deu certo. E aí a gente voltou pro Python Decample no meio do projeto. Aqui eu achei uma coisa muito legal que no Travis, em vez de testar utilizando o SQLite, ele, ele, você consegue testar utilizando o Postgres. Maneiro. E aí o que eu fiz? Eu alterei o nosso Travis para utilizar o Postgres SQL lá. Por quê? Porque pode ser que a tua migration não esteja funcionando de uma maneira. Não sei se vocês lembram que durante o WTDD tinha uma fase que o Henrique falou que tem algumas constraints do SQLite, ele não reforça, porque ele é um banco mais leve. Por conta disso, ele não tem todas as features que um banco mais pesado tem. E aí o legal é que você pode utilizar o SQLite pro seu dev, por ele ser mais leve. Mas por outro lado, você pode deixar o Travis rodar com um banco que você vai utilizar em produção de verdade mesmo, que no meu caso é o Postgres que eu tô utilizando lá no Herobo, tá? Inclusive, um outro detalhe que eu vi foi que, diferente de quando eu fiz o curso, e isso só faz seis meses, o Postgres não tá vindo por padrão. Eu não me lembro se durante o curso a gente teve que adicionar o Postgres lá. Eu acho que já veio automático quando eu criei a conta. No Hiroco? É, eu não me lembro. A gente teve que acionar, ou, River? Teve, acho que teve que acionar, sim. Ah, então a gente adicionou. Ah, então beleza. Sim. Deixa eu ver até alguém respondeu aqui. Pra você veio, Guilherme? Pra mim não veio dessa vez. Eu fiz um setup lá, eu tive que adicionar com add-on. Tá? Deixa eu até entrar aqui. Diga aí, River. É, eu me lembro de ter que adicionar também. É, então, no meu, eu, eu, não, pior, ah, eu vi, eu fui no vídeo do, eu fui no vídeo do Henrique, e aí lá eu não lembro dele fazer esse passo no vídeo. Eu voltei porque eu fui revendo as aulas, né, pra fazer o que eu tava fazendo. E aí eu tive que entrar aqui em... Mas ele não fez por linha de comando? Talvez, talvez, e eu comi bola porque eu tava vendo rápido, né? Pode ser que sim. É, eu acho que a gente fez, a gente fez, porque o Henrique não faz nada no site do Hiro. Ah, saquei. A única coisa que ele faz, ele fala pra fazer, pra você criar a conta, o resto ele faz tudo pela linha de comando. É, pode ser que sim, pode ser que sim. E aí eu comi bola, pode ser. É, se o Guilherme tiver passado já por isso, pode até lembrar, pode até... E aí... Sim, escutamos aí. E aí, quando o Guilherme tá falando isso? Quem foi que falou? É, quando eu adicionei o... Quando eu criei a conta lá, eu tinha criado com... Eu não fiz igual ele. Eu usei um build pack e talvez tenha vindo junto já. Ah, tá. Ah, tá. Porque eu ia falar o seguinte, eu tenho outras duas aplicações no Hiroko que não usam banco de dados, né? Na verdade, uma até usa, mas... Iria usar, mas eu não segui com ela. E a segunda não. E elas não têm o Postgres automático, entendeu? Então, assim, elas não têm o Postgres setado pra elas. Se eu for precisar pra outra que eu tenho lá de fazer a... De utilizar o banco, eu vou ter que... Eu vou ter que setar. Eu acredito que... Ele deve ter feito vir a linha de comando. Você devia estar esperando... Isso, você devia estar esperando ele entrar no site do Hiroko pra mostrar como é que faz e ele fez pro linha de comando e aí você não percebeu. É, eu tava lá vendo em duas vezes, tava vendo rapidinho e pela segunda vez e eu tava com pressa. Sim, sim. O que é normal, né? Mas assim, e você tava esperando uma coisa. É, isso é. Quer dizer, você tinha em mente que ele deveria entrar no Hiroko pra setar o banco. Ele não entra no Hiroko. Então, como ele faz pro linha de comando, ele acaba passando batido mesmo, normal. Exato. Então, é, aqui eu só tive que adicionar aqui, então ele tá mostrando isso aqui no linkzinho. Deixa eu até postar aqui o link pra, caso vocês queiram acessar e dar uma olhada, porque depois é bom pra copiar, né? Eu deixei, você viu ali nos meus bookmarks. No chat, aham. É, e tá aí no chat também, né? Vamos lá. Ah, então, é, isso que ele fez aqui, então eu acrescentei isso no nosso Travis pra ele testar contra um post, pelo menos na hora de testar no Travis. Porque aí eu tô mais próximo do meu ambiente de produção. Então, uma coisa que eu fui lendo e a priori eu ia pular a parte do Travis e eu falei, não, vou testar com esse cara. E eu até vi que o post que se usa lá no Hiroko hoje em dia é o 9.5, pelo que eu entendi. E aí eu coloquei a mesma versão lá. Ah, então, se a gente der uma olhada aqui no Travis, eu troquei pra ele ficar com 9.5. Ah, 9.5, mais as outras coisas que ele fez lá com o teste DB e etc. Eu troquei e aí eu coloquei esse teste DB como o link com a variável de ambiente lá no Postgres. Pra ele se conectar com esse cara na hora de rodar aí os testes, né? Bele? Isso foi uma coisa. Aí, seguindo... Ah, tá, 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 o Travis, é isso aí. Travis, a galera sabe o que é, então não precisam entrar. Ah, a gente vai fazer um pull request e aí vai aparecer aqui o que o Travis faz. Ele até mencionou o CircleCI aqui. Ah, e aí é isso mesmo. Aí aqui vem a parte interessante. Deploy to Hiroko and turn on continuous deployment. Ou seja, aqui ele tá falando de entrega contínua. Então, o que acontece? Lá no Hiroko, você consegue conectar a sua aplicação... Com o GitHub, exatamente, com o repositório. Então, deixa eu até voltar aqui... Então, deixa eu até comentar uma coisa. Eu tenho um post no fórum WTTD em que eu mostro como faz essa conexão. Ok. Só que eu no meio do... Eu tinha feito... Eu vou procurar lá e passo pra vocês. Eu tinha feito isso, só que eu parei de usar durante o curso porque eu não sabia como fazer rodar as migrações. Ah, então agora você vai descobrir. Entendeu? Então, agora você vai descobrir. Eu falei, caramba, como é que vai rodar as migrações? Eu jogo o código pro GitHub, beleza. Ele vai lá pro Hiroko, mas tem que rodar as migrações? Como é que eu vou saber se roda ou não rodou? Aí eu cancelei. Não, então eu vou te mostrar aqui. Então, você vem aqui no deploy e veja que dá pra você fazer deploy do Dropbox. Esse aqui eu nem conheço o que é esse Container Registry. Deve ter alguma coisa, de repente, com Docker. Tem Hiroko Git, que eu também não sei o que é. Enfim. Tem algumas coisas aqui. Simplesmente eu cliquei no Git Hub e coloquei lá. Esse Hiroko Git ali, uses Hiroko Cli. Cli é a linha de comando do Hiroko que a gente usa lá. Hiroko, o Git, puxa, Hiroko. Entendi. Eu tô fazendo o setup de como é que eu vou fazer. Eu entendi. É o que a gente já usava, né? Ok. Isso é o que a gente usa. Agora eu nunca mais não uso mais esse cara. Depois de fazer esse setup, né? Porque não compensa. E aí o seguinte, você só conecta, bota o seu login do GitHub e diz qual é o repo. E manda barato. E aí existe... Você diz, em geral, quando você vai fazer isso, você tem que definir um pipeline. E o que eu defini com a galera é que a Branch Master sempre tem código estável. No modelo Git Flow, onde as pessoas fazem fork e mandam pull requests pro projeto. Sempre esse o Git Flow da parada. E aí você tem, inclusive, duas opções. Você pode fazer um deploy manual, que eu nem vi como era porque já falei, cara, não quero. Eu quero automático, tá? E aí eu acho que você deve ter que, talvez, apertar um botãozinho e dar um ok. Alguém, um humano tem que dar um ok, nesse caso aqui. E aí, inclusive, ele fala um pouquinho de pipeline. Você consegue manter uma pipeline com ambiente de teste, deploy, etc. Mas que nesse momento, a gente ainda está nesse ambiente de teste, mesmo sendo esse o futuro ambiente de produção. Então não tem a necessidade de você acrescentar a complexidade de vários ambientes nesse momento. Se a gente vê que depois a gente está colocando coisa em produção e está quebrando muito, aí a gente adiciona a complexidade na maneira em que ela vai sendo necessária, tá? Sim. Então o que eu fiz aqui? Falei pra ele fazer automático, sempre que rolar o merge na master. Rolou o merge na master, botou o código na master, ele já vai lá, já vai puxar automático e já vai fazer o deploy pra mim. E aqui, como a gente tem o CI do Travis ligado, ele vai esperar pra ver se o Travis roda. E passa, e dá tudo ok. E passa. E passa. Se der erro no Travis, ele não faz. Ele não faz, exatamente. Ok. E aí, o pulo do gato, que é o que faltou pra você, o... Horrível. Tá aqui, ó. Release phase, que é alguma coisa que ele falou que tá até beta, mas é só você mexer no proc file. Eu vou mostrar no nosso próprio projeto. Ele... Aqui, ó. Deixa eu abrir até outra e deixar aí o Travis aí aberto, que depois a gente volta nele. Então, no proc file do próprio Heroku, olha aqui, ó. Release, Python manage, migrate, no input pra ele não pedir a confirmação. Então, faltou essa linha pra você. Aham. Bele? Ele faz o migrate e boa, né? Isso. Antes... Então, essa aqui é uma fase antes de ele começar a fazer as coisas lá, antes de rodar o Green Unicorn e etc, ele vai rodar as migrations pra você. Então, eu fiz a primeira vez, porque ele roda as migrations referentes ao admin, né? E dessa vez rodou também a do... Eu fiz a primeira app com acesso ao banco, que foi a de leads, justamente pra também ver a coisa funcionando e funcionou. Uma pergunta. Diga. Você, então, você joga pelo repositório as migrações também? Você não cria migração no Heroku? O que seria criar migração no Heroku? Eu nem sei como que é isso. O make migration você faz na sua máquina. Não, tem que ficar no repo, né? Porque sempre tem que ficar no repo, né? Ah, tá. É que eu entendi aqui, como às vezes eu estou desenvolvendo num banco local, é um SQLite e às vezes a produção é outro. Depende do banco, ele vai rodar a migração diferente, mas não. Ah, não. Porque... Vamos investigar, então, aqui isso. Porque a priori... Eu posso estar errado porque eu não sou um... Mas a priori, ele faz a migração em nível de ORM. Vamos até dar uma olhada aqui no meu leads migrations. É em nível de ORM, então é independente do banco. Ó. Não tem... Sacou? Então, veja lá. Migrate, create model. Está falando o nome da classe e os campos, o que ele tem que fazer em termos de classe. Como o ORM é a interface que abstrai o banco, independe do banco. Até por isso, veja que eu coloquei os testes de migração lá no meu Travis, rodando contra o... Postgres. O Postgres. Justamente para... Caso tenha alguma impedância aí, né? Porque o SQLite, ele é mais relaxado. Veja aqui que eu estou rodando, olha lá. Python Migrate, o mesmo comando que eu rodei lá no release. Python Manage Migrate, no input, contra um banco Postgres. Não é contra o MySQL que eu estou rodando lá no... Lá no Travis. Justamente para ele ficar mais parecido com o Prod. Hum, legal, cara. Beleza? Eu achava que poderia ter conflito e nunca fazia o deploy das migrações. Não, o deploy vai junto. Vai junto lá. Você rodava o Make Migration lá remoto depois. Isso. Eu fazia o Bash lá para rolar... Logar no virouco, daí eu rodava lá tudo lá, manualmente. É, aí na prática o que ele está fazendo é criar as mesmas migrations lá para você, né? É a única coisa que ele estava fazendo. Beleza? Beleza, valeu. Até porque... Tu está nessa turma de agora ou não, Guilherme? Sim, sim, estou na turma de agora. Até porque... Ah, tá. Então, você vai chegar num ponto em que você vai fazer... Você vai mexer nesse migration manualmente no final do curso. E aí você vai ver isso. Coloquei no chat o link do post no foro que eu fiz. Simplificando depois no Hiroko com GitHub. Ah, demorou. Depois tu pode até complementar lá com esse link aqui, porque eu acho que ele ajuda legal, né? Bom... É. É uma linha só, né? Tu vê aí que tu já vai poder safar. Testa depois na tua aplicação. É, eu recomendo fazer, porque eu fui quebrando o cabeça aqui um pouco, né? O Sentry, eu já tinha ouvido falar dele, né? Basicamente, ele é uma aplicação que ele vai pegar os seus logs de erro, né? E ele vai juntar tudo. Então, tipo, se tiver... Em geral, quando você tem um erro em uma URL e muita gente acessa aquela URL, vai rolar uma porrada de erro daquele, né? Imagina que você errou na home. Todo mundo vai acessar a tua home, certo? Certo. Vai ter uma porrada de home, de erro, com request de só o tempo vai estar diferente, mas que é o mesmo erro. E aí aquilo vai ficar um saco no log, porque vai poluir o log. E aí o Sentry é uma ferramenta que você manda os seus erros pra lá e ele meio... Ele pega o stack trace e gera um hash disso pra ele falar, opa, não, esse erro que chegou 15 mil erros desse, mas o stack trace é o mesmo, então é o mesmo erro. Então ele coloca aqui, ó... Certo. Aconteceram 600... Isso, é mais fácil pra você ler os logs, né? Então eu integrei esse cara aqui, basicamente você roda uma appzinha, tem umas aplicações, quando você vai seguindo o passo a passo de instalação dele, tem até umas configurações mais rebuscadas do que isso que tá aqui, pra ele ficar ainda mais atrelado com a tua aplicação do Django, que depois eu pretendo testar, mas de início eu coloquei essa simplona aqui, né? E aí eu coloquei... O básico, né? O básico, que foi essa que ele colocou aqui no link pra rodar, basicamente eu só entrei no Sentry e segui as dicas dele pra... pra mandar as aplicações, pra mandar as notificações. Basicamente você... ele... você habilita uma app no Heroku... deixa eu ver, olha aqui, ó... Cadê... app... overview... Olha ali, o Sentry, ele é mais um add-on... Que você vai adicionar no Heroku... Ah, tá... Pra quê? Porque tem lá um link secreto que você coloca do Sentry, que é pra onde o Heroku vai mandar as configurações. Entendi. Sacou? E eu me lembro que pra isso... é... eu também... você também pode pedir pra quando o seu Travis passar, pra que seja também adicionada uma notificação no... no... no Sentry. Tá? Ah, no Slack... no Slack, aham... Isso... e aí... Cara, pra ser sincero, eu gostei muito desse negócio do Slack, velho... Ah, não... esse... ainda não... ainda não cheguei no Slack, esse é só o Sentry ainda... Quer ver, ó... É, mas as notificações do Slack... Ah, não... isso é fantástico, é... eu gostei pela unificação de tudo isso, né... Então, vejam... eu entrei aqui no Sentry, olha lá... tem todos os releases... Não vai ter muita coisa porque o projeto tá no início e não teve erro, né... Mas veja aqui... eu... eu... tem uma forma de você rodar o teste que eu rodei... Você roda lá um... eu acho que é um RavenTest XPTO... você roda um Manage RavenTest local com a tua chave do Sentry e aí ele gera uma notificação pra você ver como que é, ó... Eu até gerei duas aqui, ó... Aí ele te manda um StackTrace pra você ver como é que fica, ó... Então ele manda o StackTrace, tudo bonitinho, pra você navegar e pá... E como eu coloquei o aviso de releases lá no Travis... Toda vez que tem um... tem um build com sucesso, ele coloca aqui pra mim... Que o build foi feito, quando foi feito e qual é o hash do código... Aham... Daquele release que foi feito no Hero... Do release... Beleza? Aham... Por fim... Muito maneiro, cara... Por fim... É... Você pega tudo isso, né... Porque tem informação... você joga todas essas notificações pro Slack... E aí ele colocou... tem app pra iOS, pro Android... Né... E aí qual é a sacada? Ele colocou aqui, cadê? Pro Linux também... Pro Linux? Pro Linux eu não baixei não... Mas aí você pode colocar o seu Slack pro GitHub, pro Travis, pro Heroku e pro Sentry... Eu não coloquei pro Heroku porque o Sentry já recebe os releases, né... Então eu falei, ah, pro Heroku eu acho que é meio overkill... Mas talvez pode ser que tenha alguma... Algum... Depois eu acho que eu vou até colocar... Porque pode ser, por exemplo... Hoje teve downtime aí do Heroku, né... Então pode ser que de repente tivesse algum aviso pra quem tivesse postado... Então eu acho que eu vou acrescentar... Eu acho que eu não acrescento... Aliás, vamos até entrar aqui... Eu não lembro se eu acrescentei... Deixa eu ver se tem como... Enfim, eu vou seguir porque vai tá meio lento aqui agora... Mas em geral é só entrar numa app e passar um link do Slack lá... Que o Slack passa pra você... Você pega um link secreto do Slack e coloca lá... Esse foi o único detalhe que eu mudei aqui, ó... O Travis, ele tem uma ferramenta de linha de comando... Porque, por exemplo... Você não quer pegar a tua URL pública... Pseudo secreta do Slack... E deixar público no GitHub... Porque senão o cara pode vir, pegar isso... Colocar no projeto dele... E aí você vai ficar ganhando notificação de outros lugares... Vai ficar recebendo spam... Então o Travis, ele tem um esqueminha que você roda na linha de comando... Que é Travis, Encrypt... E aí você coloca um comando que você quer que seja secreto... E aí ele... Veja que ele criptografa pra você aquele comando... Então quando ele roda... Lá no Travis, o que que ele faz? Ele... Ele descriptografa isso aqui com a chave privada dele... E roda o comando que tá aqui dentro pra você... E aí ninguém sabe qual que é o... O link secreto... De notificação do nosso canal do Slack... Olha só... E mesmo... E mesmo... Se eu copiar isso daí... Quer dizer... E se eu copiar isso daí não vai rolar porque... Não porque... Só quem tem a chave privada do meu Travis... É o meu Travis... Ah... Certo... Cara, que legal... Que maneiro... Que maneiro... Sacaram? Pra finalizar... Sim... Eu vou mostrar... Porque fica faltando só... Beleza... Pra fazer isso... Você tem que tá com um coverage... Bacana... Certo... Então... É... Vou fazer um... Deixa eu ver se... Não vai ter uma incho aqui... Eu vou... Eu vou fazer qualquer porcaria aqui em um negócio... E mandar um pull request aqui... Pra gente ver... Opa... Deixa eu dar só um git revert aqui antes... Então... Ah... Reverter no código... Porque eu criei um... Um lixozinho ali... É... Isso aqui já... Já entrou em prod... Vou voltar pra master... Aquele esquemão de sempre que a gente viu... Nas... Nas aulas anteriores, né... Vou voltar pra master... Vou deletar 64... Porque ela já... Já foi... Já entrou aí no... Já foi tudo... Já... Já foi mergiado... Isso... Já entrou no... Em upstream... Vou... Fazer um fetch... Pra buscar... As mudanças que entraram em upstream... Aham... Vai demorar um pouquinho... Porque quando eu tô compartilhando tela com vocês... Demora... Mas fez... Aham... Aí eu vou fazer o rebase da minha master local... Com upstream... Ou upstream... Beleza... Veja que tá até aqui... Eu vou mandar um force push... Porque é na linha master... Vai tá... Ou... Não vai dançar... Aham... Vou criar uma nova branch aqui... Só que é de... Teste... Só... Vou... Criar qualquer porcaria aqui... Ah... Ah... E... Já vamos falar sobre os testes, né... Como é que funciona o... PyTest, né... Primeiro que eu instalei um projetinho no Requirements... Que chama PyTest Django... Que ele já vai... Ele já vai te fornecer uma infraestrutura básica... Na verdade ele tá no dev... Porque tu não precisa disso em produção... Tá aqui ó... PyTest Django... Eu instalei esse cara porque ele já vai te fornecer uma estrutura básica... Epa... Alguém aí tá numa festa aí... É a galera do hostel, cara... Ah... Alguém tá num hostel aí? Eu, ué... Foi em São Paulo, lembra? Ah, tá... Num hostel... Beleza... Beleza... Manda um salve aí pra galera aí... Cara, você ouviu isso e eu tô no quarto... Eles tão lá fora... Na parte comum da truosa... Imagina a teta que não tá... É... Beleza... Ah... Até perdi aqui depois do grito que eu perdi... Ah, tô no PyTest Django, tá... É... O que que o PyTest Django me oferece? Ele oferece uma estrutura básica pra eu rodar os testes... Então, por exemplo, eu já tinha colocado aqui até um teste de... De básico aqui ó... Ah, acho que dava até pra eu consertar uma paradinha... Que vocês... Talvez vocês consigam até me ajudar... Então, o que que ele me fornece? O... No esquema do PyTest... Até, ó... Isso aqui é uma coisa que eu já vou tirar... Não precisa ter os dois pontos quando você não vai fazer nada na fixture... Então... Ele te fornece, por exemplo, uma fixture pronta... Que é o Client do Django... É um sistema de injeção de dependência que o PyTest usa... É que ele injeta pra você certas dependências... Baseadas no nome... Então... O que o PyTest Django me oferece é... Quando você declara... Em uma fixture... Ou num teste... Um parâmetro chamado Client... Esse Client aqui... É aquele Client do Django... Que você usa pra... Emular... As... As... Oscrições HTTP... Se lembra... Vocês se lembram desse Client? Eu vi hoje... Então... Porque lá... Eu acho que você acessa via... A... A... A classe de teste, né? Não sei se tem um... South.client... Ou alguma coisa do gênero... Isso mesmo... É isso? É... Então... Lá tem... Aqui não... Aqui você acessa sim... Aí é bom porque fica limpinho... Lá... Você no teste, o que você faz? Você tem que refatorar um método de setup. Eu vou tentar emular. Por exemplo, lá a gente precisa refatorar... Nossa, tá rolando um barulho bizarro aí. Agora não fui eu, não. Vamos lá. Lá você precisa refatorar, por exemplo, porque você vai fazer várias chamadas get, né? Pra testar o status code 200. Pra testar conteúdo na home. Pra testar coisas no formulário. E aí lá o que a gente faz? A gente tem que ir lá refatorar o método setup. Eu vou colocar no Moodle aqui um pouquinho. Só porque alguém aí tá com barulho... Alguém tá se mexendo ou arrastando alguma coisa perto do microfone aí. Quando vocês forem falar, desabilitem o Moodle aí. E aí vocês falem, beleza? Perdi. Ah, tá. Então lá, quando vocês forem falar, desabilitem o Moodle e aí coloquem de novo, beleza? Então lá, o que a gente fazia? Você tinha que criar um método setup, enfiar o objeto criado com client.get, com selfie.com.br. Por exemplo, homeResp no método. Pra depois lá no método você chamar selfie.homeResp. Então você escrevia pra caramba. E o pior é quando tem o teardown. Então quando tem o teardown, a lógica de você criar o objeto e destruir ficam em dois métodos separados. Enfim, fica um lixo. E um lixo não, fica não tão bom. Porque ali é usado o padrão de projeto template method, mas o PyTest veio pra dar uma revolucionada nisso. Então como é que o PyTest funciona? Eu tô utilizando já uma fixture que vem do PyTest Jungle, que é o client. E aí eu posso criar também as minhas fixtures. Como é que eu faço isso? Eu uso esse decorator PyTest fixture pra criar esse homeResp. Então toda vez que eu chamar um parâmetro meu de homeResp, ele vai executar essa função, pegar o objeto que foi criado com essa função e jogar aqui nesse parâmetro. Então olha aí que bonito. Quando eu quero reutilizar em vários testes, é só eu jogar aqui como nome do parâmetro. Então aqui eu tô testando. Ah, e os assets. Em vez de ter que ser método, você faz o assert com o próprio assert do próprio Python. Então olha aqui como fica mais limpo o código. Tô testando isso aqui. E isso aqui é uma coisa que eu poderia refatorar. Então eu achei um candidato pra gente, em vez de fazer alguma coisa lixo, fazer alguma coisa de útil. Tá? Tentar refatorar isso aqui, que isso aqui foi uma gambi que eu tinha feito durante o WTDD. Mas como é que a gente testa se um template foi utilizado? Tinha um método lá no... Se alguém relembrar disso. Tinha um método da classe de test cases de junk que faz isso, não tem? Tem, você usa... Era um assert dele lá. Um assert. Assert template is used, de uma coisa assim. Então beleza. Exatamente. Vamos fazer então o processo inteiro pra repetir como a gente deve fazer as coisas aí no mundo Opsource, então. Provide a fixture to expose. Qual que é o nome? E, o nome? Jungo... Jungo... TEMPLATE, TESTE, ACERTE... A SERTE... A SERTE... TemPLATE... 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 E USED... E USED... E USED... Maravilha. Então, o que que acontece? Esse método, ele tá lá na classe de test case do Django Só que a classe de test case do Django foi feita para o unit test Não para o pytest E aí, a pseudogamb que eu fiz foi isso aqui Mas isso aqui tá uma merda, né? Porque eu tô fazendo uma pseudogamb Porque eu sei que no Rasp tem a lista de templates utilizado E aí eu tô buscando o name lá Mas seria mais legal poder utilizar a função de lá mesmo, né? Então, deixa eu criar a... Ah, não, vou deixar aí na... Não, vou deixar na teste, não Eu sou meio... Com isso eu sou meio... Git stash... Caxias É Então, é... É bom pra... Na verdade, foi feito de propósito, como sempre, né? Todos os erros que eu faço são de propósito Pra mostrar pra vocês o que aconteceu aqui Eu criei uma branch Eu comecei a trabalhar nela Só que eu quero ter outra branch com essas mudanças daqui Se eu tentar abrir outra branch aqui agora Ele vai reclamar porque eu tenho mudanças que não foram comitadas, certo? Então, o que eu vou fazer? Beleza? Git stash... O que o git stash faz? Opa! Isso! Git stash, ele vai pegar tudo que tá no meu diretório de trabalho Ele vai guardar no stash Né? Eu esqueci a tradução de stash O Sérgio que tá nos Estados Unidos aí Se quiser dar uma força aí no inglês Se ele stash... Se alguém quiser ajudar aí Dá uma procurada aí no Google Esqueci a tradução Mas ele vai guardar no stash E veja que não tá mais azul Porque ele tirou A mudança que eu tinha feito é que eu tinha tirado isso aqui só, tá? Aí, beleza! O que eu vou fazer? Eu vou voltar lá pra minha master Eu vou abrir a branch com o número da issue que eu criei Que era 70 E aí eu quero voltar com aquelas mudanças que eu tinha feito O que eu vou fazer? Git stash pop Pop lembra até de uma pilha Que é exatamente isso que a gente faz no stash Aí, olha lá o que ele fez Ele voltou com aquelas mudanças pra minha pilha Deixa eu verificar aqui Stash é esconder Esconder? Ah, eu achei que fosse... Esconder Alguma coisa tipo baú Alguma coisa assim Mas até faz sentido, né? O que você esconde O que você fez Cria a nova branch E depois traz de volta O que você escondeu Seria um tipo pile up aqui, ó Da tradução do Guilherme É esconder Valeu aí, galera Então, é Então você esconde Mas esse esconde é um esconde Em que tá guardado, né? Tá guardado Você dá o git stash pop Você pega o que você escondeu, então Tá? Então tá aqui, ó Eu desfiz isso Bom E aí o que acontece Você viu a criação da fixture aqui Através do Home Rasp Só que essa fixture Quando eu crio ela Num nível de módulo Ela só serve Dentro do meu módulo Não vai adiantar eu tentar Utilizar um Home Rasp De fora desse módulo aqui Isso aqui só é visível Aqui dentro Então como é que eu faço Pra fazer uma fixture Que seja acessível globalmente Porque é isso que eu quero Com o método Do Django Que valida esse cara aqui, né? Eu quero que seja disponível globalmente Assim como é o client Do PyTest Django Como é que a gente faz isso? O PyTest ele define Por convenção Um arquivinho chamado ConfTest Que se você colocar na raiz Tudo que você definir nesse ConfTest Vai ser disponível globalmente Se você definir um ConfTest Se você definir um ConfTest Dentro do pacote Leads Tudo que você definir Dentro do ConfTest Dentro do pacote Leads Vai estar disponível Apenas dentro do pacote Leads Então é uma maneira De você criar Dependências dessa maneira Então o que que eu fiz aqui Quando eu quis testar As coisas Inclusive eu vou mudar aqui Pra Pro O pai chave ficar feliz Ele gosta de aspas triplas com Três aspas com aspas duplas Então eu vou mudar aqui Então o que que eu fiz? Eu criei Fixtures Uma fixtures Caso você queira acessar A classe TestCase do Django De qualquer canto Eu chamei uma fixture Uma fixture DJTestCase E aí você tem acesso a ela Só que se você fizer acesso a ela Como eu comecei no WTDD Você tem que ficar digitando assim DJTestCase.assertContents Então Um É um saco ficar digitando tudo isso E dois É um saco ter isto aqui Que eu não sei porque Que o Django continuou A maldição do UnityTest Que não segue a PEP8 Isso aqui não segue a PEP8 Então o que que eu fiz? Eu criei uma fixture Uma fixture Pra dar acesso Diretamente A função De assertContents Do Do testCase do Django Então quando eu quero utilizar Agora o assertContents Basta que eu chame DJTestCase.assertContents Já é direto o método Que você tem que chamar Tem um exemplo disso Aqui no Leads Olha Eu criei aqui Cadê os meus testes? Olha lá Pra eu testar O conteúdo Que vai no form Depois eu posso mostrar O parametrais aqui Também explicar como Olha lá DJTestCase.assertContents O que que eu estou me certificando? Que a página Respectiva ao BlankResp Quem é BlankResp? Só a gente dar uma olhada aqui Na fixture BlankResp Que está aqui Que é quando você manda O formulário sem nada Está aqui em cima Essa fixture aqui de cima Quando você manda Esse BlankResp Eu espero um formContent Então toda vez que eu quero Acessar esse cara Eu chamo o DJContents Vamos fazer a mesma coisa Pra vocês entenderem Então Pra trocar isso aqui E aí A gente pode criar um DJTemplate AssertTemplateUser Como é que foi lá? AssertTemplateIsUser DJTemplateIs Não Foi Assert DJ AssertTemplate Vou manter a mesma nomenclatura Porque aí Quem Fica longo Mas Mas fica condizente E aí A gente pode trocar Tudo Isto aqui Por Pela função Que é lá Do framework De teste Do Django Do teste Case Porque só o que ele faz É jogar um erro E o PyTest Sabe lidar Com os Erros Que esse cara gera O que eu vou fazer? Primeiro Roda o teste Esse aqui tem que falhar Ele vai falar Não achei Ele falando Olha Não existe A fixture DJTemplateIsUser Maravilha É isso que eu queria mesmo Vou lá no ConfTest Já vou até dar Ctrl-C Ctrl-V Vou trocar o nome Disso aqui Eu Na fixture Eu realmente Tenho que fazer acesso Ao test case Só que aí Em vez de expor O assertContents Vou ver aqui Qual que é a mensagem Que vocês me mandaram Ah é É assertTemplateUsed Só Então eu vou Vou trocar o nome AssertTemplateUsed Deixa eu ver se é isso Que vocês me falaram Aqui Precisa Eu tô falando Sem microfone A gente acabou Colocando um Is No Ah beleza É Eu vou tirar Eu vou tirar agora Aqui Beleza Tiro daqui Aliás Refragora Tiro o Is daqui Pra trocar nos dois lugares Olha aí É Vamos ver se é posicional Vamos rodar o teste Pra ver se é posicional Eu tenho que passar O template name mesmo É Não preciso passar o nome Tá Ele é o primeiro parâmetro Então Passar o template name Aqui Eu vou colocar Mas A priori é opcional Então a ideia É que o código Fica mais limpo Você não precisa de classe Etc Outra coisa Que é bacana Aqui do PyTest Aqui eu tô testando Se na home Eu coloquei O formulário De inscrição Dos interessados Lá Se vocês se lembram Do PyTest Eu tinha que utilizar Lá O if Subteste E aí Lá dentro Desse subteste Tinha que fazer Um foco De cada um Desses conteúdos E fazer um subteste Lá dentro E blá 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 Como é que funciona No PyTest Você Declara um nome De parâmetro Pode ser vários Você pode colocar Vírgula aqui E colocar vários parâmetros Tá E aí o que ele vai fazer E aí você coloca Uma lista Onde nessa lista Cada uma das linhas Na verdade pode ser Uma tupla Se aqui tiver Vírgula Um outro parâmetro Você coloca Vou colocar aqui Para Full Se for assim Se eu botar Foda Que eu vou ter Que fazer Para todo mundo Mas não tem problema Vamos fazer assim Um vírgula E aí no final Eu vou ter que Fechar Antes da vírgula É isso Ah não Antes da vírgula Só esse aqui Que vai dar errado Só o último E aí eu conserto O último E depois eu dou Um Reverte Então Você pode passar Uma lista De tuplas Se eu passar Assim O que ele vai fazer Ele vai rodar Esse teste Tantos Quantos forem Os elementos Nessa lista Que está aqui Como o segundo parâmetro O que ele vai fazer Ele vai pegar O primeiro elemento Vai jogar Como form content Que é esse parâmetro Que eu declarei Aqui com esse nome E aí eu teria Que declarar O full Aqui também Certo Eu vou até Colocar aqui Acerte Full Igual Igual a 1 Que é o que está Ali em cima Aliás Então Vamos até Colocar assim No último Eu vou colocar 2 Para ele falhar Para vocês verem Como é que ele funciona Então O que ele faz Espera aí Renzo Oi Desculpa Mas assim Ele não está colocando 1 no form content E o Ah tá Tá O texto de formulário No full É Isso aí Era de propósito Para ver se vocês Estavam ligados Aí na aula Beleza Então Ainda não Você tem que pôr o full primeiro Lá em cima Não está aí Full Vígula Form content Não é isso Que eu ponho aqui Ah tá Tá É verdade Lá em cima É ou Ou eu É posso trocar Tá Tá Vamos aqui O que eu tinha feito Eu tinha trocado a ordem aqui Ou na realidade Eu nem precisava ter feito isso Tinha Poderia só Deixa o form full E deixa o Full form Só trocar aqui em cima Não precisa ter trocado lá embaixo Ele vai por nome Ele não vai por posição Até onde eu sei Mas vamos testar Vamos rodar aqui Só tem que falhar um A priori Opa Ah tá É porque eu voltei aqui O 2 Então O que que ele faz Ele roda esse teste Tantas quantos forem Quantos forem Quantos forem Os elementos que estão aqui E aí ele joga Cada um desses Para cada um desses parâmetros Ele vai rodar o teste Uma vez Jogando aqui E aqui E inserindo As minhas fixtures Aqui também Que é o homeResp E o djcert E veja que ele só falhou Para esse cara E ele me diz Qual é o valor Para o qual ele falhou Ele colocou a tupla aqui 2 ButtonSubmit Que é o que foi esse cara Se você quiser Você ainda consegue jogar Se não me engano Era um parâmetro O id Agora eu esqueci Como é que era isso Você tinha como Passar um id Ah é Você ainda tem como passar Tipo Como um terceiro parâmetro Quando Quando Essa tupla Está muito cabulosa E aí você quer dar Um nome condizente Para a parada Você pode ainda utilizar Assim Uns ids Deixa eu ver se é assim Vamos testar E list De range De 4 Você passa os ids Então Uma lista de ids Então O primeiro id Que tiver aqui Vai ser o id Para esse teste Que está aqui O segundo Para o segundo Terceiro Para o terceiro E assim por diante Deixa eu ver se é assim Ah acho que é ids Não Id Já nem conseguiu Coletar os testes Ih já errei Então aqui Como é que era Que eu vou Metir esse ids Deixa eu dar um Control P Para ver se me ajuda Não Enfim Tem como você meter Esse ids Eu não vou lembrar Como é que faz isso aqui Agora eu não costumo Utilizar tanto não Mas tem como você Colocar os ids Aqui para Para você dizer Olha isso aqui Tem um id 1 Esse aqui tem um id 2 Esse aqui tem um id 3 E aí Na hora que Desce a falha Naquele teste Ele colocaria o nome Que você deu para o teste Em vez de colocar Quais eram os valores Tá Mas eu não costumo Você só usa isso Quando seus testes Estão muito cabulosos E os Os valores dos parâmetros Estão muito difíceis Não vai dar para você Entender o teste Você faz isso Para melhorar A leitura do erro Não é o caso aqui Porque Se falhasse aqui Em alguma coisa Sei lá Summit Vai que não vai ter lá Na hora que ele dá a falha Ele já me dá logo Qual é o conteúdo Olha lá Button Summit Foi o que falhou Eu já clico aqui Já sei o que é Já sei qual é o parâmetro Para o qual ele está falhando Beleza? Nossa Muito maneiro isso É A sintaxe dele é bem Pythonica Tipo você escreve pouco Não precisa de classe As fixtures são legais Porque você pode reutilizar Eu não expliquei aqui Mas uma fixture Por exemplo Essa fixture Ela é Toda vez que um teste roda Ela é Criada para cada teste Mas você tem vários escopos Depois vocês podem Dar uma olhada Lá na documentação Eu explico isso No curso também Lá no Pai Prático Quem tem acesso É só acessar lá Você tem um scope Que ele pode ser O padrão é ser function Eu acho Não me lembro Qual o nome do primeiro scope É É function Está ali Que ele é Toda vez que ele é criado Ou seja Quando eu uso O homeResp aqui Ele está rodando o client Toda vez Então ele roda Uma vez para cá Ele roda Uma vez para cá Toda vez que for utilizado Ele vai rodar outra vez Só que Às vezes você não quer Rodar várias vezes Porque é uma operação Que é cara Alguma coisa que você está fazendo Que você não precisa Rodar várias vezes Então ele tem escopo Module Ou seja Esse cara só vai rodar Uma vez para o módulo inteiro Funcionaria mais ou menos Como funciona o Setup Class E o Tier Down Class Lá do Unit Test Tá É Outra coisa que ele tem Ele tem um módulo Módulo Session Quando você coloca o Session Esse cara é global Na tua sessão de testes inteira Então Se eu colocasse isto Aqui Por exemplo Nessa Fixture Que é global Eu só criaria Um Objeto Test Case Eu só cria Um objeto Test Case Eu até acho Que eu posso fazer isso Depois eu vou até Dar uma testada Porque eu acho Que o que ele O que o PyTest Pega É Não é como o Test Case Os valores que tem no Test Case Se ele está errado ou não Ele só pega As As exceções Que os Assets manda Então se isso é verdade Eu não preciso ficar criando Test Case toda hora E ficar gastando memória com isso Então pode ser que eu mude Isso aqui depois Para ser com um escopo global E isso aqui Sendo esse global Esses daqui Poderiam ser também Tá E a última coisa Tinha uma coisa Ah Vocês já chegaram a fazer isso Que eu estou falando De ter que criar Alguma coisa no Setup E destruir No Teardown Respondam aí Pode ser no microfone No chat Não Pelo menos não me lembro De ter feito No Na prática É que o Django Faz isso para a gente Quando você está rodando Os testes no banco de dados O que ele está fazendo Ele está criando O banco de dados No início E está destruindo depois Ou Ele está rodando Os testes Está criando o banco No início E toda vez que ele roda O teste Ele roda a transação E dá rollback Logo depois Isso seria um exemplo De Setup Teardown Ou imagine Que você está testando E criando um arquivo E que você tem que remover Logo depois do teste Seria um bom caso Em que você Criaria o arquivo No setup E removeria No keyedown Porque pode ser Que você não queira Que aquilo afete Em outros métodos E aí você quer Fechar aquele arquivo Então existem Várias horas Em que você quer fazer isso Você quer fazer um setup No início E depois você quer Desfazer esse setup No final É muito comum Esse padrão E lá você tem o setup E você tem o irmão dele Que é o tieredown E isso fica Separado Aqui Isso é genial O PyTest Na minha opinião Ele não tem o esquema De tieredown Como é que ele faz isso? A lógica Fica toda Bonitinha Na sua fixture Então Vamos supor Que você tem um setup Demorado Aí eu vou colocar Aqui assim Print Setup Demorado Porque Vamos dizer Que demorasse Para você fazer Essa chamada Get aqui Aí qual que é o esquema Do PyTest Em vez de dar um return Você dá um yield Você vai criar Aqui uma função Geradora Que ele vai retornar Para você Ele vai Veja que eu não vou mudar Nada no código Só que aí O que ele vai fazer? Logo depois do yield Você coloca A sua função De tieredown Ou a sua Lógica De tieredown Ou seja Para destruir Aquilo Que você criou Que tem um setup Demorado aqui Olha que bacana Na hora que eu rodar Vamos ver aqui No console Olha lá Tieredown Setup Demorado Tieredown Setup Demorado Porque Toda hora Como eu estou criando Um client Para cada função Toda hora que ele vai Antes de criar O home Resp Ele vai Executa Aqui o setup Demorado Retorna o objeto Que vai ser utilizado No teste Retornou aqui Se acontecer falha Ou não Não interessa No teste Beleza Rodou Usou o objeto Terminou de utilizar Terminou o teste Ele vai fazer a limpeza Naquilo Tá Se vocês não sentiram Necessidade disso Alguma hora Vocês vão sentir Tenham fé Que uma hora Vocês vão precisar Disso Então suponha Que você vai testar Quanto banco de dados E a conexão É cara Com banco de dados Em geral Você conecta Com banco de dados E você mantém A conexão Então por exemplo Uma conexão Com banco de dados Seria legal De você colocar Numa fixture global Todo mundo tem acesso Colocar o início Da conexão aqui Retornar essa conexão Para todo mundo utilizar E depois colocar O tier down Aqui embaixo Beleza Tranquilo Interessantíssimo Galera Alguma dúvida Deixa eu rodar Os testes aqui Para ver se está tudo Passando A priori sim Flake 8 Para ver se eu Caguei código Não E aí a gente Fecha então Exposed DG Como é que era O nome do Pogui Não esqueci Test case Assets template Use it Django Assets Tem Late User Method Feche A 70 Por obsequio Don't commit And push Don't push Criando A 70 Vai mandar Para o GitHub Venho para cá Ele já viu O que tem Está checando aí Tudo ok Vou abrir o pull request Ele vai rodar aí Enfim Enquanto eu estou rodando Alguma Enquanto ele está fazendo Os checks aí Alguma dúvida aí galera Não tranquilo Por enquanto River Guilherme Sérgio Tranquilo Beleza Sérgio já tinha visto isso Você que está participando aí da primeira vez Sei que seu interesse é Processo seletivo Mas é bom ver essas coisas Porque é um tema muito em voga Se a tua vaga for Relacionada para o WebDev Não só para o WebDev Para Desenvolvimento em geral Você Quando possível Tem que mirar Numa entrega contínua Porque é a maneira mais Digamos direta De você entregar valor De você ter o seu código Mais rápido Do ambiente Desenvolvimento Para ele estar rodando Na mão do teu cliente Entendi Legal Então Para mim é novo Para mim é novo Ouvindo um pouco Um pouco baixinho Para mim é novo esse canal Faz um minutinho Melhor agora Então Eu sou muito Java O Python meio é novo Então eu sou baby Nessa área aí É Mas O interessante é que O conceito da entrega contínua Ele é independente de linguagem Então O Python é novo Você já sabia Alguma linguagem de programação? Não Então Eu estava mexendo mais com Java Entendeu? Beleza Mas então A mesma coisa vale para o Java O ideal é você chegar Nesse ponto Digamos Aí com as ferramentas Do Java Instalar dependência automática Com o Maven Rodar os testes Automatizados Com Com O JUnit Ou o teste NG Seja qual for a tua suíte Fazer o build automático Que o Maven Também costuma Conseguir fazer para você Ou o ente da vida Conseguir gerar De repente se for uma Programação web Conseguir gerar o war Disso para você Para conseguir postar Esse war Num web server E se fosse aí Uma aplicação E esse é um desafio grande Até agora eu estive em um ambiente de games Conseguir fazer a mesma coisa para celular Conseguir fazer gerar o APK do celular E de repente conseguir fazer isso Ser testado automaticamente contra vários aparelhos E aí você tem por exemplo O South Labs Que deixa você testar contra Windows Contra Linux Contra vários sistemas operacionais Utilizando vários Não, não é South Labs aqui Ele me deu uma coisa errada E testar contra vários Olha lá Contra vários browsers Navegando em vários sistemas operacionais E se eu não me engano Inclusive contra Contra aplicação Mobile Contra iOS Contra Android E você conseguir Olha lá Testar esse tipo de coisa E aí o South Labs Faz essa parte para você Que é bem Olha lá Mobile testing Conseguir testar isso É bem cabuloso Então O processo Ele é independente de linguagem Beleza? Sim Beleza Não, tranquilo Estou acompanhando aqui Tentando encaixar com vocês aí Demorou O River Você consegue acessar aí E dar um rebase e merge? Consigo Justamente Inclusive, olha Tem a ferramenta que eu instalei Que é o coverage Que o PyTest tem Tem o PyTest coverage Para ele conseguir medir A cobertura de testes Dentro da aplicação Veja que por enquanto A gente está bem Porque a gente conseguiu manter 100% de cobertura Eu instalei o code coverage Aqui também E aí a ideia é que Quando o River Fazer aí o rebase ou merge A gente vai ver Ah, era bom até logar no Slack Espera aí Se tu não fez ainda Não faz ainda não Que eu vou botar no Slack aqui Eu estou Está me ouvindo? Eu esqueci Eu estou te ouvindo Se você Eu estou conectado Aqui no Slack No celular Eu não consegui conectar A minha aplicação Do Linux Mas no celular eu estou Eu vou colocar aqui Para a galera ver O Cadê? Your workman Não, quero sign-in Quero workman Ah, porque tem o site direto É Python Pro Website? É, né? Isso Isso Inclusive ele deu notificação De que você criou a issue Vai Acho que foi isso O que passa? Cadê o Slack? Slack, Slack O que é que... Ih Está aqui Ué Ah, Python Pro Não, Python O 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 Deu 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 que vem a mais leque o tempo saí fora o sai Tem um bom Slack? Cara, eu acho que sim, porque a minha aplicação local não tava conseguindo conectar. Ih, será que o Slack roda no Heroku? Cara, até aqui no celular eu tô vendo, ele tá dando o que fica offline, tenta reconectar. Está aqui agora lá. Enquanto ele não carrega, ele parece que não sai aqui dessa tela. Olha lá, reconnecting. É, sabe como é gente, Lady Murphy, então tenham fé que a notificação chegaria. A notificação até chegou aqui pra mim, no celular. Se eu tivesse... Ah, tá aberta a minha webcam aqui, né? Então, peraí. Manda bala aí. Ó, vou, eu vou abrir, eu vou abrir, eu vou abrir na minha webcam aqui, ó. Pode explicar o que que é o Slack? O que que foi? Enquanto ele tenta reconectar, você pode explicar o que que é o Slack? O Slack é um chat que a galera usa muito aí pra comunicação de empresas, tem canais, né? Basicamente uma comunicação pra você abrir canais, basicamente um... Parecido com um fórum, mas o ruim é que a busca dele não é tão boa, é mais pra comunicação, digamos, mais efêmera. Então, basicamente você consegue criar canais e colocar Teams nesses canais pra conversar sobre coisas de um projeto. Então aí eu criei um Slack pro esse projeto do Python Pro. Vocês tão conseguindo ver meu celular aí ou tá sendo forçar a barra demais? Se vocês... Não dá pra ler, mas dá pra ver. Se vocês clicarem aí no... Se vocês clicarem aqui na tela, embaixo aqui, aparecem umas telas, não aparecem? Ó, já deu aqui o deployment sucess. Sucess. Você consegue escolher qual é a tela de participante que você quer ver. Tá offline aqui de novo. Aqui ele apareceu pra mim o GitHub e Python Pro Website. Mas pra mim o deploy ainda não rolou. Enfim, vou mostrar aqui no Heroku, mas tem um fé que a notificação chega. O que chega, chega, porque eu recebo direto as notificações. É, não vai funcionar online porque os deuses da demonstração já deixaram funcionar muita coisa, né cara? Funcionou aqui o... Funcionou muita coisa já, né cara? Então, vamos ver só se o deploy rolou aqui. No... No histórico aqui. Ou até no histórico do Sentry, que teria que ser avisado... Um F5 aqui no Sentry. Ele teria que ter alguma coisa que se ele foi avisado em poucos minutos, ele tem que falar... Rolou um deploy a um minuto atrás. Então tá lá. E aí o que que é legal? Teoricamente eu não preciso compartilhar nada do Heroku com a galera que tá colocando código aí dentro do seu projeto open source, né? Então se você der as permissões no GitHub, o cara já intrinsecamente já tem permissão pra fazer o deploy. Porque se ele fizer o merge na master, ele já tá lá já, né? E quando alguém te mandar alguma contribuição, se ela passou nos testes e tá tudo direitinho, ela já vai direto pra prod. Beleza? Mas relembrando, pra fazer isso, tua suite de testes tem que tá legal. Pô, aqui a gente tá com 100%. E aí depois você pode tornar o workflow mais rebuscado, sabe? Antes de colocar em produção, vamos botar num ambiente parecido com o de produção, que a gente costuma chamar de homologue. Que aí é um banco parecido, porque aí um ser humano pode ir lá testar as novas features e ver se tá funcionando. E aí depois que o ser humano diz que tá funcionando, você pode criar uma branch chamada homologue. E aí você habilita, tem até como você fazer esse workflow lá no Heroku, ele já te dá isso pronto lá no Heroku, tá? Mas aí você tem que começar a apagar. Mas aí ele diz, ó, quando você fizer o branch na homologue, eu já faço o deploy aqui no ambiente de homologue. E aí um ser humano vai lá, testa, beleza, testou, beleza. Faz o branch dessa homologue na master e aí, beleza, entra em produção num ambiente controlado. Beleza, gente, era isso que eu tinha pra falar hoje. Alguma dúvida aí? Bom demais. Não, tô de boa. Tentei que estudar um pouquinho mais no PyTest. O PyTest me interessou bastante. Eu ouvi o vídeo lá no PyPrático. É, dá uma olhada lá no PyPrático, ele tá bem resumido, tem tudo isso que eu comentei de Fixture, vocês que têm acesso aí. E a documentação também é muito boa. É, também é muito boa. Beleza? Beleza. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um pause aqui só pro vídeo não ficar muito grande e aí vamos passar aqui pra uma conversa com, 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 talvez alguma dúvida do Sérgio. Vamos entender mais qual é o problema do Sérgio. Então eu vou pausar esse vídeo só pra ele não ficar muito grande, porque a gente já tá quase uma hora aqui. E depois eu, pra eu postar lá, deixa eu parar aqui essa gravação e começar outra. Vamos ver. Tá.